Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo da semana. Hoje vamos conversar sobre ansiedade de separação. Quem passa por esse problema, os cães que passam por esse problema, muitos clientes reclamam que o cão ou chora demais quando ele está fora do seu trabalho, ou então ele uiva demais, roia as coisas, quebra alguns objetos ou arranha alguns objetos porque o cão está lá ansioso pela volta do seu dono. Inclusive tem depoimentos de clientes que receberam ligações de seus vizinhos achando que o animal estava preso, havia se machucado, porque o vizinho não sabe que o cão passa por esse processo e aí fica preocupado e acaba ligando para o dono. Então, quais seriam os motivos que fazem com que o cão fique ansioso com essa separação? O primeiro ponto que eu preciso falar, e aí não dá para a gente lançar meia-verdade, não dá para a gente ficar aqui de disse-me-disse, a grande realidade é que os cães que passam por ansiedade de separação é porque ele tem um dono que alimenta essa ansiedade, é um dono que quando sai para trabalhar já olha com cara triste para o cão, porque na realidade é uma ansiedade que o dono sente, porque vai se separar daquele cão e acaba passando esse tipo de energia para o cão, porque o dono se sente triste porque vai se separar do seu cão e aí ele começa a achar que aquele cão vai ficar triste ou vai sofrer com a ausência do dono. Ou então, quando esse dono volta, ele volta muito emotivo. Ai, meu cão, que saudade de você e assim por diante. Então, a grande realidade na ansiedade por essa separação que precisa ser trabalhado é a postura do dono, é a forma como o dono lida com a separação que vai ter do cão. Porque se a gente fizer disso um processo natural, vai ser natural para o cão a gente sair e voltar sem problema nenhum. Mediante disso, vamos direto para as estratégias. Se a gente sabe que os motivos estão relacionados a essa ansiedade, a esse medo, se o dono vai voltar ou se não vai voltar, ou até mesmo porque o dono está muito triste, a primeira estratégia vem a ser sair sem alarde. Se o dono não quer que o cão fique ansioso com o seu retorno, ele precisa simplesmente sair. Deu a hora de trabalhar, ele faz a rotina dele tranquilamente, trabalha e sai. Isso evita que traga ansiedade para o cão, uma vez que o dono está apresentando um comportamento normal. Uma outra estratégia bem interessante é interagir, seja brincando, seja caminhando na rua, antes de ir trabalhar. Eu invento algo para que eu possa estar próximo do meu cão, para que eu possa trazer prazer e felicidade ao meu cão e ele possa ficar na sua residência quando eu sair para trabalhar, sem criar tanto alarde. Até mesmo porque o cão já passou por uma etapa de interação com o seu dono. Se foi uma caminhada externa ou alguma atividade, uma brincadeira mais aeróbica, esse cão vai estar mais cansado. Então ele vai ter uma tendência a ficar mais tranquilo dentro de casa. descansando e aguardando o seu dono retornar. Para aqueles cães que uivam ou latem muito, ficam muito agitados na ausência do dono, também acho bem interessante a gente pensar em gravar a voz do dono num momento de rotina, seja fazendo uma janta com a sua família, ele grava aquela voz em P3 e deixa tocando uma caixinha de som ao longo do dia. Pode ficar lá uma hora, duas horas tocando, mas o cão pode não estar vendo o dono, mas vai estar ouvindo a voz do dono, vai estar ouvindo a voz da família e isso pode facilitar essa adaptação de não estar sempre vendo o dono. Eu acho isso também um fator muito interessante, gente. Às vezes, quando a gente está em casa, o dono, o cão está o tempo todo com a gente. Isso é bacana quando é uma convivência prazerosa. A partir do momento em que vocês se separam e um dos dois apresenta uma determinada ansiedade, significa que essa relação está em desequilíbrio. E aí a gente precisa avaliar o que é que está ocorrendo para que a gente tenha uma relação mais equilibrada, mais harmoniosa. Uma outra estratégia que eu acho bem interessante é quando o dono voltar, voltar de forma normal. Ele não pode voltar em um motivo, ai, que saudade, quanto tempo que eu fiquei sem você. Porque isso vai alimentar no cão exatamente a ansiedade que ele teve antes. Nossa, realmente foi ruim ficar separado do meu dono. E agora que ele está aqui é muito bom. Tem que ter prazer de estar junto, mas tem que aprender a ficarem separados. Tanto o dono ficar sem o cão e o cão ficar sem o dono. E uma outra estratégia que também eu acho muito interessante é a gente pensar nos momentos em que eu estou na minha casa, principalmente ao final de semana, fazer o que eu chamo de sair e voltar em momentos mais curtos. Então eu brinco com o meu cão, de repente sem avisar, eu vou, abro o portão, a minha porta de casa, no meu apartamento, simplesmente saio, sei lá, conto o tempo, 30, 40 minutos, uma hora, e volto também de forma normal. Eu posso fazer isso ao final de semana umas duas, três vezes, duas vezes no sábado, duas vezes no domingo. Esse exercício facilita que o cão possa entender que o dono, na mesma medida que ele sai, ele também volta, ele vai ter o momento de voltar. Também nesses momentos em que o cão está sozinho, se você não consegue caminhar com o seu cão, se você não consegue brincar com o seu cão antes de trabalhar, deixar o ambiente com alguns brinquedos. Pode ser comprado em pets, em lojas pets, ou simplesmente fazer em casa. Uma bola de meia, ou então uma corda amarrada, presa a algum objeto mais fixo, para que esse cão fique ele puxando, para que ele tenha algo com que se distrair enquanto o dono não está. Eu preciso informar, gente, que isso é um conjunto de atividades. Você pode fazer uma e dar certo, às vezes você pode precisar de duas ou três, ou precisar fazer todas elas, para que o seu cão entenda que, em alguns momentos, ele está separado de você. Espero que eu tenha ajudado com essas dicas. São dicas bem importantes a serem feitas. Gostaria que vocês pudessem fazer alguns desses exercícios, se possível gravar, ou tirar alguma foto, e trazer nos comentários como é que foi isso para você. Como é que foi se afastar um pouco do cão? Como foi para o cão ficar longe da família? Qual a estratégia que melhor atendeu a adaptação do seu cão? Muito obrigado pelo acompanhamento, muito obrigado pelos comentários de vocês. E até o próximo vídeo.